Sejam bem-vindos micareteiros, está começando mais um vídeo Estamos entrando no Summer Club para a segunda parte do Bloco Rumora Duval já começou, a gente foi curtir o trio ali fora, Duval foi a primeira banda Está vindo outro trio ali da prefeitura, estamos chegando aqui no Summer Club Duval já começou, quando eu chegar perto do palco eu volto Sem perder tempo, Rumora! LARAUERA, 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 LARAUERA O calor na multidão, vejo o corpo quase nu No tempero da paixão, na salada de xuxu Tem o suor é ófuro, alfazema de entender Jurrasquinho de álcool, carpetinha pra beber Tudo isso é bom, quando asa passa Todo mundo! Todo mundo! O asa arreia, 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 cheio de graça Tem de Mucunjê, tem do Arraial Tem lá de Noronha, de Pai Natal Tem de Tacaré, tem do Carnaval Tudo isso é bom, quando asa passa Tudo isso é bom, quando asa passa Tudo isso é bom, quando asa passa LARAUERA, 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 LARAUERA E bora! E bora E bora E bora Ei, bora lá Que galera é essa, meu irmão? Vamos embora O sol já foi embora e o ativo da rua chegou De mais uma noite, festa e fábile, fábile, araca e juro É isso aí Sai do chão, bota o lugar que vê Eu quero ver você mexer Joga a mão pra cima, sai do chão, vou abrir o tubo, bora Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim Coisinha, sensualmente, espelho, faz um gostinho Muito mexe a boquinha, bem devagarinho Vai descendo, vai, vai subindo Muito mexe a boquinha, bem devagarinho Vai descendo, vai, vai subindo É que eu fui no trífego, escudo, a peça, meu filho Vou ouvir o outro, vou te sentar É que eu fui no trífego, mas era de trabalho na E joga a mão Leva-te a mão Entre no clima Batendo palma Leva-te a mão Entre no clima Batendo palma Só pra ver como é que é Oh, vou, 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 vou... Batendo palma Oh, vou, 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 vou... Eu quero ver você mexer Sai do chão, batendo para perder Eu quero ver você mexer Joga a mão pra cima, sai do jogo apiro Vai, 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 vai A palma de braga, prepara pra sair do jogo agora Vai! Me dá sonhar, me dá fazer eu amo balançar Me dá sonhar, me dá fazer eu amo balançar Entender a luz na minha sentença, existe o amo verdadeiro Lê, 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 lê Dragada é o sistema que rola Em todo lugar Tá, dá pra lá de dragada Quero me rebolar Ah, só fala de braga, tá Quero me rebolar Vai! Quais serias mais lindas de Maceió? Deixa comigo, hein? Vamos embora! Outra vez que eu penso nessa vida Eu vou levando Eu vou levando Na saudade e no fim de semana Eu vou te amando Eu vou te amando, amor Corra de novo pra ver A paixão de viver Uou, uou Ai, 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 ai Pela no vento Uou, uou Ai, 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 ai Meu pensamento Se o estilo canalta me leva nessa solidão Que vem com a vida Se o estilo canalta me leva no seu coração Que é bom saber Eu amo você 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 É a galera do asso, meu brother E a galera do asso, meu brother E a galera do asso, meu brother E a galera do asso, meu brother Eu desejei você pra mim Vai lá que eu vou Vai lá que eu vou Encontrar você Vai lá que eu vou Vai lá que eu vou Eu vou te amar Ainda me lembro que eu te ajudei Essa mensagem sempre vai navegar No país vem das ondas Eu desejei você pra mim É a galera do asso, meu brother É a galera do asso, meu 집 Tchau, tchau. 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 A gravista! A gravista! Obrigado.